E aí Bastião louco, bora iniciar um videozão, hoje estamos aqui começando o primeiro passo para estar podendo trabalhar no cargueiro, vamos colocar o assoalho naval de madeira aqui no assoalho de ferro do Ivecão, bora para o vídeo Pô, Boitão, está aqui o navalzão bruto demais, navalzão de 15mm, 15mm, já mandei cortar lá onde eu comprei mesmo aí eu fui lá comprar uns parafusos na casa de parafuso, falaram para mim, seu doido, tem esses parafusos aqui que ele fura ferro ah, para sou, para, para, para sou, você não vai me enganar não, eu falei, não rapaz, esse aqui vai ser o suficiente para furar madeira e atravessar o ferro eu não preciso ficar sofrendo de furar com a parafusadeira, e não é que funcionou, esse aqui eu já botei, eu vou botar um aqui para vocês verem como é simples, simplesinho Bastião, já era, vai ter que ser com as duas mãos, senão escapa o parafuso então o procedimento vai ser esse, colocar três parafusos aqui, três aqui, três aqui, são cinco chapas mais esse pedaço aqui as chapas são de 2,5 por 1,60, que vai dar aproximadamente 8,40 metros livre aqui por dentro agora o jeito é trabalhar Bastião, que não é nascer bonito, não foi rico, e vamos que vamos primeiro BOzinho piazada ó, aqui ó, tem que tirar um pedacinho aqui ó, mais ó, um pedacinho cada lado aqui ó, do naval ó, um pedacinho aqui, um pedacinho lá, nessas, nessas emendas aí na verdade, ô piazada, eu vou contar o segredo para vocês, quando você está sofrendo aí ó, quando você está sofrendo e não tem o que fazer aí, que está sofrendo sozinho ó amor, amor, mostra o segredo dentro daquela caixa lá, o que que tem lá, dentro daquela caixa lá ah, meu cerveja, traga uma para mim ah, tá achando meu, ah taca a criança aí ó pode tacar nele, na cabeça se puder tacar na cabeça aí, esse é o segredo é pegar uma cerveja e aparelho, não é não Paulo? ah, com certeza aí ó tem que ser remunerado de alguma forma, né Paulo? tem que ser remunerado, mas escuta o barulho eita não tá fácil trabalhar não, piazada, olha o sol que tá, tá bruto, bruto demais um desse modelo aí ó, dele parafuso é irmãozinho, beleza? aí ó, mais gente pra ajudar é rapaz, você aí é mansa louco, que tem uns louco aí na vila como é que tá meu irmão, tudo certo? seguidor do canal, é? sou, inscrito do canal do meu ei, coisa boa como é que tá? dá um soquinho aqui pra nós tomar uma cerveja, mano? não tem ali na caixinha ali e aí irmãozinho, como é que é teu nome? Otávio Otávio do senhor Ivan Ivan, obrigadão aí pelo carinho de seguir o canal tô aí parafusando os ferros, uns assoalhos aqui não moramos pra cá, você cara, é difícil achar aqui né você achou? ah, você tá faz horas caçando nós aí? ó, que se parou aí ó três horas, você procurando ó, vê você tá brincando vocês moram onde aí? Piracuara vocês moram em Piracuara, véi vocês vieram pra cá? ah, ele queria conhecer você queria vir andar por aqui é mesmo, mano? porra, piazinha ó, já vai sendo um videozão aqui ó manda um alô pros amigos lá de Piracuara você é flogueiro lá ou não? não é não? pode baixar a máscara pode falar aqui covid não chegou em Curitiba tem que se mandasse um abraço com o meu irmão filho meu que trabalha lá na Arteres manda agora aqui ó pode falar manda um abraço pra ele lá manda pra Júnior o Júnior o Júnior, um abraço aí brigadão de seguir o canal ele trabalha o que? de caminhão? trabalha com caminhão também caminhão, ele segue nós, né? segue é, um abraço aí Júnior brigadão de seguir teu pai veio achar nós aqui na hora boa tamo aqui ó tomando uma tomando uma e parafusando hein Paulo, como é que é que você falou lá agora? cara, agora o vídeo ficou bom por causa de quê? porque ó, valorizou a camisa do rapaz ele falou assim valorizou o vídeo foi a camisa dele Atlético Paranaense o time é o furacão do Curitiba ô Paulo, filma nós que povo vê agora vai dar boa de nós meter um parafuso desse vocês não conhecem? tem um parafuso eu não conhecia eu conheci agora o cara me vendeu lá parafuso que já fura e ferra e faz tudo certo é Bolt, né? é Bolt o nome? é, ele fura e já faz aí ó, é Bolt eu não conhecia aí ó, pronto já furou o ferro já em parafusou e ficou zero bala e o rapaz eu, a hora que eu vi o cara falou pra mim que furava eu falei, ah, vai furar nada não sei não olha aí ó furou que chega a atravessar e já era já era fica zero bala vem mais pertinho aqui pô vou agarrar a câmera aqui olha lá tá pegando caridade aqui não sei se eu tô vendo bem ali você tá meio ceguinho já tomou todas ou não? não, já daquele jeito já já é cego de natureza não, com o preto aqui carinho não, mas tá fumando com o preto vai tá fumando a gente é meio meu jacu, né? irmãozinho pode ficar tranquilo aí que nós vamos só fazer assim senão vai acabar o dia nós não desembola o que tem que fazer aqui agora deu boa agora cheguei na sombra na parte do sol trabalhei ligeiro agora que chegou na sombra agora a gente tira o pé bicho vai devagarzinho vai isso aí Piazza vou dar uma prosa um dedinho de prosa com o povo aqui aí Piazza tamo na lida ali tomando uma e o povo da Ambé vem na lida também manda um alô pra galera aí manda um alô pra galera da Ambé vem com o Brabinho tá fazendo entrega hoje quantas entregas? 30 entregas até que horas termina? fica até umas 11 horas 11 horas? que horas é isso agora? 4,53 4,53 manda um alô lá é rapaziada tamo junto só levando o goró pra vocês aí aí ó quem que leva pra nós aqui ó esse que traz pra nós bom demais irmãozinho brigadão por seguir o canal acabou de falar aqui rapaziada que montou o Instagram só pra seguir nós aí ó as loucuras do bastião louco irmão satisfação imensa brigadão tamo junto bom trabalho pra vocês aí irmãozinho bom trabalho bom descanso e vamos pra cima piazada vamos que vamos aí um novo dia piazada vamos começar cedo enquanto os povo dormem vai arrancar as tampas e fazer barulho e acordar eles vamos aí piazada então já coloquei um assoalizão bruto aqui ó ó vamos tirar aqui que eu vou pintar essa lixar passar fundo aqui e pintar essa parte só essa parte aqui ó todinha de preto não sei se vai ficar bom piazada desse vinco dessa quina e daqui ó tudo de preto por dentro e acho que aqui vem com a tirafina aqui de alumínio ó vai dar um pan na tirafina tá ligado vai dar um destacão massa e aí também já esconde essa queimada que deu na pintura ó as queimadinhas que deu na pintura aqui que não é lixa bem lixadinho essa fundo então tá aí piazada já lixei ó lixei o meio aqui ó com a lixinha base d'água a diferença de cor que tá encardida na verdade vai ter que dar um polimento nessa tampa aqui seria muito mais fácil eu passar um fundinho aqui ó vem com o branquinho corrigir isso aqui que vai a reguinha escondia pra fazer de preto esse meio vai dar um trampo da gota vai ter que isolar aqui ó com uma encardida essa cor não sei se vocês conseguem ver aqui mas aqui a hora que lixou ficou bem branquinho é que tá um meio amarelado assim sabe vai ter que dar um polimento nessa tampa depois isso é trampo magro né gruda magro se vira nos 30 aqui eu dei uma lixada pra desbastar pra deixar meio fosquinho a ideia é o seguinte ó pintando aqui de preto ó tudo pretinho aí a hora que vem com a tirafina aqui dá o destaque da alumínio né da ripa aqui atrás eu dei uma lixada ó uma lixadinha só passar um fundinho esperar secar aí né passa aqui ó um fundinho dá uma só nesse pedacinho de branco aqui essa parte de dentro provavelmente essa parte que sempre vai arriscar de material que encosta uma coisa ou outra mas pra não ficar essas queimadinhas aí zera tá ali o que foi queimado que foi pego o parafuso pesado não sei se tem conserto não olha lá ó dá pra ver lá embaixo não sei se vai ter conserto esse parafuso nesse pneu carcassinha 2019 eu acho 2018 26ª semana de 2018 dois aninhos e dois anos e pouco de uso dois anos e três quatro meses hein é não sei não o que vai resolver mas tem um bão aqui deixar isso para pôr no step eu acho sei lá vamos ver o que vai rolar não pode parar tem sete tampinhas dessa foi feita duas depois tem que isolar e pintar ainda o problema é que daqui a pouco o sol já começa a arregaçar cheguei aqui cedo comecei sete horas mas não rendo o trem aqui minha rolinha nova que vai encarar a jornada junto com o Iveco comprada lá na casa da cinta cordinha preta para combinar com o carrão né meu filho ó cordinha preta vai ser tudo preto e branco agora ó lá cinta com catraca preta lá da casa da cinta também se tiver precisando que a zada entra em contato com o gordinho da casa da cinta isso tem tudo preto e branco e aqui ó pra mim não me perdi no meio dessas tampas eu fiz que nem os carreteiros faz mano deixa eu ver se tem algum lugar aqui acho que eu marquei tudo lá em cima ó lá primeiro lado esquerdo acho que ia ser o segundo lado esquerdo ó lá segundo lado esquerdo terceiro lado esquerdo ó lá e essa aqui que é a menorzinha um pouco é a última né de trás ó lá eu deixei tudinho ó tudo lixadinho ó agora eu passo um fundinho aqui pinto de branco e zera você vai tá só de boa filho tá só de boa aí presta atenção e mostra pro povo ver que nós tá pintando aqui ó dando um fundinho fundinho PU se fosse pintar de branco ia ser molezinha ó era só vir com o branco aqui dando uma retocadinha aqui e já era precisa nem isolar nada mas como nós vamos fazer preto pra ficar estilo caveirão como é que é o apelido do caminhão caveirão caveirão né filho o dia que ele viu rapaziada o caminhão ele falou pai esse caminhão é o caveirão porque parece uma caveira do whatsapp né amor é do whatsapp depois nós bota uma fotinha pra vocês verem rapaziada como é bem parecido mesmo com aquele caveira do whatsapp agora vamos terminar aqui né filho olha lá mostra o povo aí na canais isola tem essa parte aqui ó nós vamos fazer de preto então nós vamos depois ver isolar bem isoladinha aqui essa parte branca um branco encardido que tá né nós vai isolar aqui aqui lá em cima e aqui limpar tudo certinho mas aqui nessas partes de ferro tem que dar o PU né senão a tinta não pega então nós dá esse fundinho aqui filma ali filho nós dá esse fundinho assim ó dá a tinta pegar bacana depois aí depois vai a régua aqui é da alumínio e já esconde todas as imperfeições que ficou por baixo ali fica topzera fica topzera só para conhecer mais fácil o pai na estrada né filho e só para mais conhecer o caveirão só para conhecer o caveirão nós vamos ver o caveirão tem gente que não conhece o caveirão né pai tem um monte de gente que não conhece mas eles vão conhecer o caveirão o caveirão vai ficar bem identificado agora filho aí ó mas faz assim e depois não é pinta de preto aquela hora que você cai esse aqui já era esconde tudo se vocês estão curtindo esse vídeo aí se vocês baixam gada porque comenta o like e se inscreva no canal quer falar uma coisa em respeito do pai? não quero falar nada quer falar olha meu pai olha meu pai ali ó ó ele está ali estrapalhando a dele e para quem não viu esse vídeo comente agora porque ele vai dar um like não está lá pesado a parte de branco a parte de dentro isso aqui é a parte de dentro e pintadinha já olha lá foi que ele soldou soldou uma queimada na tinta só passei um prime me dando uma pintadinha isso aqui vai ver a parte que risca a parte que encosta material encosta pallet encosta então danada agora vamos ver se nós vira ali isola e pinta de preto vai dar um trabalho em isolar o baita aqui né isolar tudo essas setas e tampa aqui ó vai dar trabalho mas nós vai fazer vamos isolar mas nós vai fazer pintadinha de preto não vou colocar preto brilho vou colocar um semi brilho aqui até para combinar com os detalhes da cabine do caminhão que é semi brilho também não é brilhoso aquele preto acho que vai ficar top só par de dentro preto daqui assim que a tirafina da alumínio já vai dar um destacão bruto a tampa da carroceirinha mas vai dar trabalho bicho domingão sofrido sofrido sofrida moça domingo é dia descansar ou dia de trabalhar trabalhar em dobro meia olha aí com quem que eu fui casar me lasquei trabalhar em dobro meu filho se liga se liga se liga se liga olha aí a pinturinha do bastião tá ficando bom nesse bagulho de pintura piazado olha aí lisinha 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 topzeira já era a hora que eu vim com a tirafina aqui e nós tirar esse papel meu amigo vai ficar topzeira top topzeira tirafina 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 Eu tô ligado que vocês acham que não é eu que pita, mas é eu mesmo que faço as cagadinhas. O segredo da pintura é vir de uma vez e não parar, meu irmão. Da primeira eu tava vindo, me deu uma câimbra na mão e ficou assim ó, engrunhada. Eu tive que trocar de mão aí com a canhota aí e não ficou muito bom. Agora essa segunda não vai dar, não vai dar mais câimbra, eu comi uma banana. A pior parte aqui é isolar, depois vai embora. Agora é só meter a tinta, vai amor? Vai. 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 O que é isso? 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 Fechou? Fechou, piazada? Fechou, piazada?